Música Minerva Lugansky, Estéreo Firats 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 Música Mãe Não é a idade aquele que mudou, é irá a idade. Quem? Quem? Não é a idade aquele que mudou, é irá a idade. O LIME, O LIME, MEN MESH AIDAQ QUAL MINE, MEN MESH AIDAQ QUAL MINE, MEN MESH AIDAQ QUAL MINE, MEN MEN, MEN 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 Música 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 Amém. 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 Atarini معاك وأنا بحلم به وارموش العين بالدار عليك Atarini معاك وأنا بحلم به وارموش العين بالدار عليك اللي ابتدي الحب معك عمر الحقيقي ابتدي وياك يا اللي ابتدي الحب معاك عمر الحقيقي ابتدي وياك Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Tchau, tchau. 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 E aí Amém. 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 Amém.